Oi galera linda, estou ensinando mais um vídeo no canal, hoje vou trazer essa maquiagem que vai aparecer aqui do lado que é de Kaline Marques, que eu vou tentar copiar essa maquiagem, só que utilizando coisas que eu tenho então venham comigo e já assisti, e se você gostar desse tipo de vídeo, curta, se inscreva no meu canal e ative as notificações e também compartilhe com os amigos, para mais pessoas poderem assistir esse vídeo e já vamos lá me seguir no Instagram, que é arroba ao meio da Leone Underline e vamos começar o vídeo, que é a pinte na sobrancelha, com esse pincelzinho vou utilizar o diluidor da Blue Mon, para diluir um pouco de sombra, da Louis Ancy, do Quinteto, letra A para eu vir aplicando na sobrancelha, com o pincel chanfrado da Intense e levando para o final da sobrancelha se passa um pouquinho, você já vem tirando o excesso, vou tirar um pouco do excesso para não ir saindo muito vir na parte de baixo, traçando até o final vai vir na parte de cima, logo do início trazendo para o final só que nessa parte aqui, eu vou dar um avarqueamento essa parte aqui assim e eu venho trazendo para o final e eu venho preenchendo agora ela toda com o produtinho e nessa parte do início eu venho esfumando trazendo para o final e eu vou alongando mais essa sobrancelha aqui já arqueando, logo no final fazendo essa voltinha aqui e puxando para o final fazendo essa voltinha aqui só se estou dando para ver aí essa voltinha aí eu venho preenchendo ela com um pouquinho um pouquinho aqui para ficar muito levantadinha venho preenchendo toda a sobrancelha com o início e sumando a solução fisiológica com algodão dando batidinhas no rosto para hidratar e fechar os poros o soro gelado a skin cover da Bela Femini acho que é assim que estou no seu nome cor 3 que é um corretivo até que eu estou gostando de usar comprei ele recentemente clarinho não é corretivo branco muito mais agora eu vou vir aplicando aqui para demitar a sobrancelha logo o corretivo branco venho espalhando todo esse corretivo ele é um corretivo bem leve se você não quiser ficar com aquele corretivo assim muito pesadão eu indico muito ele porque eu gostei desse corretivo eu não achei aquele corretivo bem exagerado usando esse tonzinho aqui de marrom que é um marrom mais quente vamos lá no cantinho externo sumando aqui trazendo um pouco levando para fora subindo para a própria hidrofixa continho externo levando para a própria hidrofixa e trazendo para a sua vida colocar um pouquinho de soro fusiológico no pincel tira um pouco do excesso do soro pego aquela planta de abelha índio usando esse tonzinho de vermelho coloquei o soro para pigmentar um pouco mais a sombra e venho aplicando aqui esse vermelho levando para a própria hidrofixa utilizando essa sombrinha branca aqui aplicando no canto interno mesmo do olho deixa eu ver aqui se ela subiu deixa eu ver um pouquinho aqui para cima o pigmento com gosto porque ali está bem branquinho o pigmento da soul com o mesmo pincel que eu aplica sombras pego uma leve quantidade porque ela está usando pigmento vermelho mas como a pessoa não tem vamos ao que tem eu vou usar só uma quantidadezinha aqui de pigmento com brilho uma foto aqui aplicando é melhor fixação isso é gelógico é melhor com a vida vem aplicando é melhor do pincel porque como eu molhei aquele outro se eu for botar em cima do vermelho vai pigmentar muito então vou ter esse menorzinho tiro mais um pouco do excesso vem aplicando aqui em cima deixa a sombra vermelha os cílios e cílios se você reparar ele é um pouco menor então vem aplicando o outro aqui enteralizo aqui no meio eu ainda não estou fera em aplicar cílios a máscara de cílios da Natura Faces a Curvex para juntar os dois cílios já tenho da Bella Femini Aplicando nessas águas aqui aqui aplicando Sprite olhando as corretivas dovinha para debaixo ela levou até a pior parte de baixo do bolo do bolo então me trazendo né o soro fisiológico ele ajuda porque pigmenta melhor a sombra e o corretivo também fixa né então vamos lá ela traz para o nariz não sei se eu vou ficar uma índia bonita mas vamos lá né o que vale a intenção meu gente poderia usar batom poderia mas eu não testasse para ver como vai ficar como assim batom se você tiver o batom vermelho acho que vai super o que a gente utilizou inclusive o marrom aqui abaixo já venho aplicando e sumando vamosязar te ver aqui aqui nas espinhas É tão bem irritadinho Vou espalhar com uma esponjinha O que correto Ele pode ficar muito forte O rosto com pó da Sol com beijo natural E o pincel da Wish De aplicar pó Pra vir fazendo esses pontinhos brancos Pó da Color Trend Com o bronzer Pra vir fazendo esse contorno Com o pincel W Centro em sede da Marquilão Vindo aqui Na testa Sempre nos cantinhos da testa Dar de cabelo no sentido da boca Testa Nas laterais Dar de cabelo no sentido da boca E aqui abaixo Deixa eu pegar outro pincel Se você sabe que tá me fazendo aqui Vai no pincel aqui Deixa eu enfargar um bovinho Espera aí Você vai buscar o último E aí E aí De novo E aí E aí Obrigada, obrigada. Depois, vim aplicando o pigmento cristal da Sol em cima da sombra vermelha. Vim com a sombra branca e o pincel chanfrado, fazendo aqueles traçados acima do nariz. Fiz três tracinhos, para depois vim aplicando o que seria aquelas bolinhas brilhantes que ela colocou. E o pigmento com soro, para fazer tipo umas bolinhas aqui. A latiga número 33. Fiz um traço na boca com a sombra branca, para depois aplicar no pincel o soro fisiológico. E colocar o pigmento em cima desse traço branco, para ficar pigmentado. Porque na foto ela está com brilho na boca. Depois vim aplicando o iluminador da paleta Contour Scopus de Dark, da Ruby Rose. Aplica no baixo do queixo, no nariz e um pouco acima da testa. Vou vim com o delineador da Avon. Que na foto, se você preste atenção, ela tem um traçado no nariz preto. Só que esse eu fiz muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e curtam, se inscrevam no meu canal e ativem as notificações. E também compartilhem com os amigos esse vídeo. Obrigado. Obrigado.